Olá turma, tudo bem com vocês? Na aula de ontem nós vimos como usar as funções financeiras do Excel para a tomada de decisão. Então, nessa aula virtual eu revisarei o que foi visto ontem com vocês. Vamos lá? Então, a primeira parte foi justamente trabalhar com tópicos de matemática financeira pelo Excel. Então, um exemplo, nós queremos encontrar o valor futuro. Nós temos aqui um VP, então o valor presente, conforme muito com vocês ontem, num valor de R$ 10.000,00. A taxa 4% ao mês, ok? N, 50 meses. Nós queremos saber o valor futuro, qual seria o valor futuro. Então, pessoal, quando nós temos este cenário, basta usar a função VF. Primeira informação que aparece é a taxa 4%. Ou você digita, assim, sempre colocar a percentagem, se ficar assim, fica errado, ou você informa 4% em percentagem, ou 0,04, que dá no mesmo. Então, nós temos aqui 4% de taxa. Segunda informação, NEPER. NEPER significa períodos, 50 meses. PGTO significa pagamento, que é a mesma coisa de uma prestação, zero. E, por fim, o VP, que significa valor presente. Informaremos. Se eu quero ter um valor positivo, eu informo o VP como negativo. Se eu quero ter um valor negativo, informo o VP como sendo positivo. Não interfere no resultado. Então, nesse cenário, o valor futuro seria R$ 71.066,83, ok? Então, vamos fazer o cenário inverso. Eu tenho o valor futuro. Agora, queremos saber qual seria o valor presente. Vamos colocar aqui R$ 71.000,00 de valor futuro, ok? Então, agora, eu quero saber qual seria o valor presente. Eu quero ter, daqui a 50 meses, R$ 71.000,00. Quanto que eu tenho que aplicar hoje para ter essa quantia nesta data futura? Então, aqui nós usaremos a função VP, igual VP. Primeira informação, a taxa, 4%. Ok? NEPER, 50 meses. NEPER significa tempo. PGTO, PGTO, pagamento. Informo zero, porque aqui, neste cenário, não há nenhuma prestação. Depois, eu informo o valor da aplicação. Ok? ENTER. Então, eu tenho que aplicar hoje R$ 9.990,60, para que, ao final de 50 meses, eu tenha um montante de R$ 71.000,00, ok? Só que agora, eu farei o seguinte, ó. Eu quero saber a taxa. Vamos supor aqui, que eu tenha R$ 20.000,00 hoje. E eu resgatarei R$ 71.000,00 daqui a 60 meses. Qual é a taxa dessa aplicação? Para tal, usaremos a função igual taxa. Primeira informação, NEPER, que são os períodos, ponto e vírgula. Segunda informação, PGTO, eu não tenho nada de PGTO. Então, eu informo zero. A próxima informação é o VP, valor presente. Eu expliquei para vocês que temos que informar ou o VP ou o VF com um valor negativo para gerar taxa. Então, eu informarei o VP com um símbolo negativo e o VF com um símbolo positivo. Perfeito, ENTER, trabalhando com quatro casos decimais. Então, a taxa dessa aplicação é de 12,13, 40% ao mês, ok? Bom, vou mostrar uma outra forma. Vocês também podem vir aqui em função de X, buscar aqui, ó, função financeira. E aqui, procurar a função taxa, agora está aqui, ó, ok. É a mesma coisa, NEPER, 60. PGTO, eu não tenho, informo zero. VP, informo negativo. Valor futuro, aqui. Podemos aqui, ó, a mesma forma. Bom, um outro cenário que nós vimos foi para encontrar o tempo. Supondo que a taxa agora, nós temos essa aplicação, 20 mil, ao final teremos 71 mil reais e a taxa agora é 5% ao mês. A questão é, qual é o tempo gasto para gerar este montante? Então, usaremos a função NEPER. NEPER, período. Primeira informação. A taxa não tem um pagamento. Então, informo zero. Informo VP como sendo negativo, ou VF, tanto faz. Mas, aqui, eu não vou usar o comando TIPO, que TIPO nós usaremos quando há ENTRADA. ENTER. Então, aqui, pessoal. Em 25 meses. 25 meses. E, calculando aqui, em dias. Quase, quase 26 meses. Em 25 meses. Em 29 dias, aproximadamente. Teremos este montante de 71 mil reais. Ok, turma? Pessoal, continuando. Agora, quero saber PGTO, que é a prestação. Agora, aqui, 120 meses. Financei a minha casa. Um valor de 350 mil reais. A um prazo de 120 meses, a taxa cobrada pela Caixa Econômica, 0,5% ao mês. Quero saber qual seria o valor das parcelas ou pagamentos. Igual, PGTO. Primeira informação, a taxa. A segunda informação, nós temos aqui. O NEP, que é o período. Ponto e vírgula. A próxima informação, o VP. Posso dar ENTER, porque aqui não tem o valor futuro e nem a entrada. Então, geraria 120 parcelas de 3.885 reais e 72 centavos. Supondo que eu tenha que pagar uma entrada. Então, basta vir aqui, ponto e vírgula, e informar 1. Na fundo, supondo. Não tem o valor futuro, coloco 0. Onde aparece tipo, eu não informo 1. Isso significa que há uma entrada. Vocês podem ver que aumentou um pouquinho a parcela. Ok? Então, quando tem entrada, basta informar em tipo e colocar 1. Ok, pessoal? Bom, a última parte da aula de ontem, nós vimos como usar as funções de engenharia econômica. Então, eu comentei com vocês que sempre adotar esta modelagem aqui. Uma coluna, um vetor tempo. Na outra coluna, fluxo de caixa, ou FCX. Ok? Então, explicando. Aqui nós temos um custo inicial de 50 mil. E receitas prováveis durante 6 anos. A empresa quer ganhar 10% ao ano. O fluxo aqui é anual. O que eu faço? Igual. O custo inicial, já está negativo. Mais a função VPL. Primeira informação. Taxa. A partir, sempre. A partir do meio do ano 1. Clica e arrasta. Enter. Conclusão. Como o VPL foi maior do que 0, significa que o projeto é viável. Ou seja, que a TIR é maior do que a TMA. Então, vamos obter a TIR. Igual TIR. Clique no primeiro fluxo e arrasta. Não pegue, por favor, o VPL. Enter. Então, na verdade, 4 casos mais. A empresa queria ganhar 10%. Está ganhando 11,14% e 17%. Ou seja, é um ótimo investimento. Ok, turma? Pessoal, um abraço a vocês. E até a nossa próxima aula. Divirtam-se com essa aula. TIR. E até a próxima aula. TIR. O que é isso?